Música Música E retornamos aqui galerinha com ele, o nosso querido e amado personagem da vez, saindo aí das histórias, aí, dois desenhos. Shrek, o nosso querido ogro fofinho e amado, esse Shrek aí galerinha, eita, esse ogro verde aí, e amado e sorridente. Galera, é o Shrek no Dark Souls 3, é o Shrek, as aventuras de Shrek aí no Dark Souls 3 galera, e vambora. Parti pra mais um boss, já com unidade de profundezas, e vamo que vamo galerinha, e vambora, vamo lá. Beleza galerinha, lembrando, chinelada no joinha, sempre né, sempre aquela chinelada aí no joinha, ajuda muito o canal. E vamo que vamo com o nosso querido e amado Shrek. Partiu, eita, esqueci de botar um negócio. Agora que eu lembrei, mas tudo bem, vambora. E aí, guardinha. Deixa eu fazer um negócio aqui, que eu esqueci. Por, a paradinha aqui, ó. Ó. E agora eu uso isso. Isso aqui. Tira de novo. Tira de novo. É do armão, seu safado? Shrek que tá afagando. Atira de novo. Tchau, menininho. Tchau, menininhos. Tchau, menininhos. Diáconozinhos das profundezas. É Shrek, galera. É o Shrek aí, galera. Tá nóis. É isso aí, galerinha. Vamos partir pro próximo. E no próximo a gente volta aí com mais uma parte da aventura de Shrek. Beleza. E vamo que vamo, galerinha.